Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o educador físico Danilo da casa de Olímpides. Hoje a nossa dinâmica é bem divertida e espero que vocês gostem. Ela chama bate-vôlei. Por que bate-vôlei? Eu vou bater na bexiga e ao mesmo tempo eu vou fazer fundamentos do vôleibol. Você ir de casa lembrando que o vôlei é um esporte trabalhado com as mãos. Posso com os pés também? Posso, mas em outras ocasiões quando não consigo fazer o movimento com a mão. Aí eu posso com os pés ou com qualquer outra parte do corpo. Mas o importante, o essencial é trabalhar as mãos, os fundamentos do vôlei. Está bom? Estou usando uma bexiga. Se você não estiver em casa, posso fazer com uma sacolinha plástica. Essa todo mundo tem, tá bom? Vou fazer o movimento com os dois. Primeiro com a bexiga e depois com a sacolinha, tá? O movimento são fundamentos básicos do vôleibol. Posso estar fazendo sozinho ou com o amiguinho, papai, mamãe, os irmãos. Lembrando que tem que ser as crianças e as pessoas que estejam na sua casa. Lembrando bem, se for sair, use máscara e lave sempre bem as mãos. Vamos lá, galera? Então vamos lá. Do vôleibol eu uso a manchete. Eu uso o saque. Parado, braço para frente, movimento. Também uso ele. Posso estar fazendo também toque para o meu amigo do lado. Vou aprender a sacar. Vou aprender a fazer movimentos básicos mesmo do vôlei. Mãozinha, pé na frente, os dois pés. Olhando para frente. Sabe? Trabalhei com a bexiga. Vou trabalhar agora com a sacolinha. Manchete. Posso fazer o saque. Posso fazer o saque também por baixo. Tá? Com a sacolinha simples mesmo, você enche ela. Dá para você fazer tranquilamente esses movimentos repetitivos. E ao mesmo tempo você vai lembrando e fazendo os fundamentos do vôleibol. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. mandem para a gente fotos e vídeos. Espero que todos estejam bem. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.